Jogo com o Atlético Mineiro no Mangueirão, que eu fui craque do jogo, eu tive até uma... Muitas vezes a pessoa bate no ombro, mas é traído. Eu fui traído pelo auxiliado final do Giba. Tô querendo lembrar, vai lá, entra aí, vê se tu lembra aí. Eu ia pro Atlético Mineiro, aí o chá do Atlético Mineiro ligar. Pô, quem é esse Landu que fez gol lá contra o Bruno, que matou aquela mulher que não acharam até hoje o corpo dela? Fiz gol aqui, fui craque do jogo e o cara falou, rapaz, não leva esse Landu. O cara falou, por quê? O cara vira a mesa aqui, bebe, joga garrafa nos outros aqui e tal. Ele é louco aqui em Belém, aí os caras pegam. Tu já tinha contado isso pra alguém, Landu, alguma vez? Não. Essa aqui é a segunda, exclusiva. Porque, olha, o que o Landuzinho tá falando aqui, o Landu guardou contra o Atlético Mineiro. Lá e aqui, nos dois, ida e volta, craque do jogo. Aí o pessoal do Atlético Mineiro liga pro Remo pra levar o Landuzinho e o auxiliado Giba queima o Landuzinho pro Atlético Mineiro. Me queimou, me queimou, filho. Eu, na realidade, saiu uma matéria, que eu não vou guardar uma matéria de 17, mas era pra até guardar, 15, 16 anos, 17 anos atrás, 2007, né? 2006. E eu fiquei muito, assim, decepcionado, né? De poder perder uma oportunidade de jogar na massa do galo, né? Com certeza. E o Atlético Mineiro, quem não quer jogar num time de massa? E esse cidadão aí, infelizmente, eu sou uma pessoa que mais três pessoas que me falaram não ia mentir. E assim, me queimou, me traiu, me traiu muito feio e eu fiquei muito triste. Na realidade, eu fiquei meio revoltado com essa situação aí, entendeu? E, mas, graças a Deus, já passou e levaram até o Serginho, um volante que era do Rio. O Serginho que jogava pra direita, que jogava pra esquerda, muito bom também. Mas só que, assim, entre o que ele fez e o que o Landuz fez, eu acho que eu merecia estar lá. O cara falou que eu virava a mesa, que eu bebia, que eu jogava garrafa, não sei o que. Tava mentindo ele, Landuzinho? Não, assim, eu tomava o meu suquinho e tal, de vez em quando, separado. Eu tô querendo até um suco, a gente tiver um café, qualquer coisa aí, menos cerveja, né? Não vou fazer patrocínio de ninguém, só da Premier Bet. Arroba Premier Bet, papai. Arroba Premier Bet. Mas o Landu não foi pro Atlético? Pois é, porque esse cara falou que, olha, o Landu... Aí perguntaram três bairros, aí eu... Tem alguns bairros, assim, que é... Situações, aí o cara falou, olha, tem um bairro aqui em Belém que ele vai virar mesa, aquela coisa toda. Eu falei, não acredito, não ponho fé nisso, não acredito. Pô, meu sonho é jogar time grande, Atlético Mineiro. Só que... Mas só adiou o sonho, né, Landu? Mas muita trairagem, tem muita trairagem no futebol, não tem? Foi muita trairagem, né? Foi muita trairagem, né? Um dia eu quero ter oportunidade de estar na frente dele, porque eu sou um cara corajoso. Eu falo pra todo mundo no mandato se do Paissandu arredar, se do Remo vai arredar se do Paissandu. Eu era polêmico mesmo e fazia as coisas acontecerem. Como a Premier Bet.com faz acontecer. Dinheiro, 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 100%. A tinta, é a tinta, né, papai? A tinta, papai, a tinta. E o Pixie na hora, né, Landuzinho? Pixie na hora. Não tem esse negócio de demorar 2, 3 minutos, né? Eu fui...